Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio e pião. Só que bola, papagaio e pião, de tanto brincar, se gasta, as palavras não. Vamos brincar de poesia? Quem não conhece esses versos de José Paulo Paes, um poeta que sempre traz para crianças poesias com leveza, com simplicidade? E a obra dessa semana, a indicação é Vejam como eu sou a Escrever, de José Paulo Paes, da editora Ática. Neste livro, ele escreve coisas cotidianas da vida da criança de forma simples, singela, assim como no brincar de poesia. Olha, e é um convite também para você brincar com seus filhos, de construir a poesia, de ler poesia. É um convite às crianças para se divertirem, terem prazer na leitura da poesia. Fica a dica. Veja como eu sou a Escrever, José Paulo Paes, da editora Ática. E fica o convite. Vamos brincar de poesia? Tchau, tchau!